Mais de mil exames de mamografia devem ser realizados até o final deste mês no Hospital Regional de Cacoal. De acordo com o governo do estado, o objetivo da ação é zerar a fila de espera que aumentou em função da pandemia da Covid-19. O município recebeu um equipamento moderno para a mamografia. E de acordo com a secretária de saúde de Cacoal, Janaína Gomes, esse material ajudará muitas mulheres que têm que se deslocar para outras cidades do estado em busca de tratamento. É de extrema importância essa ação que está sendo iniciada hoje aqui pelo complexo hospitalar. Nós sabemos da importância dos cuidados que as mulheres precisam ter referente à mamografia. Esse equipamento que está disponível hoje aqui no hospital, ele supra uma necessidade, inclusive diminui a ida das mulheres para outras localidades para a realização dos exames. Então, hoje, esse equipamento dentro do hospital no município de Cacoal ajuda e facilita até que a gente agilize todo o processo de exame com as mulheres do nosso município de Cacoal também. O deputado Cironi Deiró entende o quanto é importante tirar centenas de mulheres que estão nas filas para os exames em Cacoal. Nós temos aí uma fila de pessoas esperando ser atendida com a mamografia e hoje aqui o governo do estado faz um mutirão. Vamos zerar essa fila e ter a condição das pessoas se prevenir durante o ano todo, para que não ficasse esperando. Já que nós temos um diagnóstico, uma prevenção contra o câncer, essas pessoas não podem ficar na fila esperando um exame básico, que é a mamografia, para confirmar se tem ou não o CA. Então, com isso, o governo do estado vai fazer, reduzir essas filas, para depois ter um processo natural de atendimento às pessoas que são diagnosticadas aí nas unidades básicas de saúde e vêm aqui para o regional fazer o exame de mamografia. Ao todo, 811 pacientes aguardam na fila e serão atendidas por uma equipe especializada. Em nota, a administração estadual explicou que, além das mulheres que já aguardam pelo atendimento, outras mulheres da macro-região 2 devem ser atendidas. O secretário Fernando Máximo afirma que a intenção é zerar a fila de espera. É um grande evento acontecendo, são mil mamografias sendo realizadas para mulheres de toda a segunda macro-região do estado, desde Jaru até Vilena, e a gente vai zerar a fila de espera que hoje existe de mulheres aguardando. Em alusão ao mês de outubro rosa, que é esse mês de diagnóstico, de prevenção, de conscientização das mulheres contra o câncer de mama. E é extremamente importante essa ação, uma ação que visa fazer o diagnóstico, uma ação que, obviamente, nós queremos que nenhuma mulher esteja positiva para câncer, mas aquelas que estiverem com um nódulo suspeito ou um nódulo positivo já serão atendidas pelo especialista, vão passar por uma biópsia, vão ser encaminhadas para o procedimento, alguns procedimentos cirúrgicos, outros não, e, obviamente, o que nós queremos é que nenhuma esteja positiva, mas as que estiverem positivas sejam diagnosticadas no começo para que elas possam ser tratadas e completamente curadas, para que essas mulheres fiquem sem sequelas, fiquem vivas, fiquem sãs e salvas. Então, o objetivo principal é exatamente esse e é um mega-evento que vai zerar a fila de toda a segunda macro-região do estado de Rondônia. Obrigado.